Na última vez, eu fiquei aqui três dias inteiros, tá bem? Na última vez, os contrabandistas que usavam essa ilha como esconderijo chegaram, e aí eu consegui barganhar uma passagem. Mas pelo que parece, eles há muito abandonaram o negócio. Provavelmente é o seu maldito amigo Noriton que devemos agradecer. Então é isso. Esse é o segredo da grande aventura do famoso Jack Sparrow. Passou três dias deitado numa praia, bebendo rumo. Bem-vindo ao Caribe, querida. Nós somos perversos, malvados demais. Bebeia, amigos. Eu sou um pirata, sim. Eu adoro essa canção. Realmente dignos. Calma aí. Quando eu conseguir o Pérola de volta, eu vou ensinar a tripulação a cantar. Cantaremos isso o tempo todo. E será certamente o pirata mais temido da América Espanhola. Não só a América Espanhola, de todos os mares, do mundo inteiro. A gente pode ir pra onde a gente quiser. O navio é pra isso, sabia? Não é só uma quilha, casca, com vés de navegação. Isso é o que o navio precisa. Mas o navio... O Pérola Negra... Realmente é... Liberdade. Jack... Deve ter sido terrível pra você ficar preso nessa ilha. Mas a companhia é muito melhor do que a última vez. E a paisagem também é muito melhor. Senhor Sparrow, não tenho muita certeza se o rum que eu tomei permite esse tipo de conversa. Sei exatamente o que quer dizer, amor. É a liberdade. O Pérola Negra. Mãezinha... Não! Não, isso não! Para! Isso não! O que você tá fazendo? Incendiota da comida! O abrigo! E o rum! Sim! O rum acabou! Por que acabar com o rum? Rum! Por que uma bebida vil que transforma os homens mais respeitáveis em completos patifes? Dois! Aquele sinal tem mais de 300 metros de altura. Toda a marinha real está procurando por mim. Acha mesmo que há a mínima chance de alguém não nos ver? Mas por que acabar com o rum? Aguarde, Capitão Sparrow. Vamos dar uma hora, talvez duas. Observe bem e verá velas brancas no horizonte. Deve ter sido horrível ficar sozinho aqui, né Jack? Deve ter sido ruim pra você. Pois é, agora é horrível mesmo! Ah! É agora que ela vai ficar insuportável. É agora que ela vai ficar insuportável.